Olá meus amigos, eu queria contar um fato que ocorreu nessas indas e vindas com o nosso filhinho nas consultas por aí, só não vou citar o nome do local para preservar, senão todo mundo vai saber onde foi. Sabe essas pessoas que chegam no trabalho com má vontade ou estressada, com algum problema particular e levam o problema para a área da saúde, é complicado isso. Esses dias nós chegamos em um determinado lugar, a moça chegou, a enfermeira chegou, chamou um tal de Milton Soares, não sei o que lá, das Neves, não vou falar o nome completo porque eu nem lembro, mas era Milton e chamou por três vezes, chamou, dali a pouquinho chamou de novo, aí ela olhou para todos assim e falou assim, gente, não tem nem um Milton aqui? Eu levantei a mão e falei assim, o senhor não está me ouvindo? Por favor me acompanhe. Acompanhei, entramos na salinha, ela veio com a borrachinha de prender no braço para furar a veia, para tirar sangue e depois falou, senhor Milton, eu vou tirar o sangue do senhor e a gente vai fazer três coletas, tá bom? E o resultado vai sair em 15 dias, o senhor vai pegar o protocolo ali na saída, aí eu olhei para ela e falei, mas por quê? O senhor não vai fazer o exame de sangue que o médico pediu? Eu falei, não estou sabendo disso. Ela olhou para mim, pegou a ficha, o senhor não é Milton Soares das Neves? Eu falei, não. Mas eu chamei esse nome lá na frente, o senhor não ouviu? Eu falei assim, eu ouvi perfeitamente. Só que depois a senhora falou se não tinha nenhum Milton na sala. E eu sou Milton. Então, eu acompanhei assim como a senhora pediu, a senhora não perguntou o meu nome incompleto. A senhora só falou se tinha algum Milton. Então a senhora presta mais atenção no que a senhora fala, para não acontecer o que está acontecendo. Eu ia fazer um exame de sangue aqui, sem propósito algum, e você sem amor ao que você faz. Dedica mais um pouquinho de amor ao que você escolheu para trabalhar. Tá bom? Então é uma dica, gente. Calma, muita calma. Tá bom? Seja lá o que você faz, faça com amor, faça com carinho. Isso é chato demais. Tá bom? Fica a dica.